Aí galerinha, beleza? Bom dia, 11h30 da manhã do dia 16 de 6 de 2015, estamos passando aqui no Vale de Equitinonha Acabamos de deixar aí uns 35 quilômetros atrás da divisa da Bahia Passando aqui pela 116, sentido Itaubim, Governador Baradari Estamos passando aqui pela formação aí, pessoal, esse lugar de paisagem muito bonito Embora bastante inóspito aí, né, meio desertão pra cá Logo estamos em Medina daqui a pouco Vamos gravar aqui esse trechinho pra vocês dar uma olhada aí Muito bonito aqui, essas paisagens aqui, as pedrolas aí Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês Obrigado, obrigado Obrigado Cara que é bonita Isso aqui é o vale do Jiquitinhonha Itália de Minas, norte de Minas Um lugar muito bacana Muito bonita A sinalização da rodovia Não está lá essas coisas Mas é uma região muito bonita E assim de paisagem Essas pedras aí Bacana Aqui eu começarei a filmar tudo aí Mas é um trecho bastante grande Hoje é dia 16 de junho 16 de junho de 2015 São 11h30 da manhã Uma terça-feira de manhã Já quase meio dia 11h30 da manhã Temperatura de 29 graus Essa região aqui muito seca Quase chove pra cá É um caminho alternativo Pra ir pra São Paulo No Rio Então como eu vou pra Guaratinga Esse caminho aqui É a melhor opção A princípio Ela é muito sinuosa e tal Mas... Tá tranquilo, dá pra ir de rua Sem os melhores problemas Galera A sinalização não está lá Essas coisas, mas dá pra tocar assim É um dia muito bonito Quero agradecer a todo mundo aí Que... Que acompanha o canal aí Que acompanha os vídeos Dá um curte aí Dá um gostei Se inscreve no canal Se você não tem... Não tem... Não consegue fazer login Faça um Gmail Faça um canal aí ó Você pode ter mais acesso Cada vez que você se inscrever no canal Você recebe quando eu coloco um vídeo Você recebe uma notificação Clica ali naquela rodinha Pra essa engrenagem Você pode mudar a resolução do vídeo Pra HD Que bacana É isso Queria morar aqui nesse lugar aqui ó Unido de passagem né Mas vai ficar aí nisso Largadão Olha o tamanho da taipa de pedra lá Imagina Não era bicho não Era uma peninha rolando ali Olha que visão bonita né Que paisagem bacana Se tivesse tempo eu parava aí Se tivesse mais alguém junto comigo Eu ia subir lá em cima daqueles vovó Essas pedras aí Fazer uma... Uma acampada aí Chegava lá em cima e dava um infarto Já ficava lá mesmo Mas não é um burro do jeito que eu sou Subir em cima de uma pedra daquela E chegar lá e vou dar um infarto A não ser que leve um mês Pra chegar lá em cima né Achar um caminho aí Vagadinho Dois metros por dia Aqui é santar Mas assim uma pegada só Não vira não né Se chegava lá podia Chamar o locópico pra Pra resgatar o corpo Beleza galera Vamos fechar o vídeo então Fiz dois vídeos aí Sequencial aí Um trocaute do Quadro Fico de Filonha Norte de Minas Um trocaute seco Tem umas paisagens bonitas Pra passar Pra morar aí Não vira não A luz Lá em cima da coisa Lá em cima da coisa Lá em cima da coisa Tá chique, bacanizado Olha essa petrona aí, rapaz Parece um Um cocô gigante, né? Uma coisa assim, olha aí É bonita, hein? Ó Valeu galera, um abraço, até depois Fica o registro aí Tudo muito bom QRA celular Diário de bordo E um caminhoneiro